Na Graça de Deus Na Graça de Deus Na Graça de Deus Para unir-nos ao todo E nunca estarmos a sós Força que se expande com o nosso amor Tornando cada espírito Co-criador Deus em nosso amor Está presente Amor é energia Que lembra na mente Amor é energia Deus em nosso amor Está presente Amor é energia Que vibra na mente Amor é energia Deus em nosso amor Está presente Amor é energia Amor é energia